Quem só não tá enxergando que ela tá atrás do Prio desde a hora que ele virou líder de manhã, não? Agora ela tá ligando pra Mari na cabeça dela, é pra ela ficar lá do Prio, gente. Pelo amor de Deus, você não enxerga, senão? Ai, gente, sério. Ela já enxergou, ela já viu. Ela é oportunista. Não é ruim, não. Ela aproveita as oportunidades, porque você tá bem. É só isso. Eu não gosto de ser assim, não. Eu também não gosto, eu não sou assim. Ela viga de perto, a gente quer em conversa.